A Marília fez uma pergunta aqui pra doutora Rosângela, que é o seguinte, boa noite meninos, eu gostaria de saber qual foi o momento que a doutora Rosângela percebeu que as marcas da tela de proteção na camisa da Nardone? É, foi bem interessante. Primeiro uma situação que tem aqui no Brasil. Deixa eu só completar então o caso da Nardone. Vamos tentar fazer também em cima de tudo que a gente falou antes. A distância do corpo que a gente falou, como foi encontrado o corpo, que processo estava, porque eu acho que foi muito rápido. Tudo que a gente falou antes, vamos tentar agora colocar nesse caso o que aconteceu. Entrou como um crime patrimonial. Nós temos um procedimento pra isso. Crime patrimonial, eu tenho que observar como que o indivíduo entrou naquele imóvel. Como é que ele fez pra entrar lá? Foi escalada? Ele rompeu o obstáculo? Arrombamento? É, arrombamento é você romper o obstáculo. O que é um obstáculo? Um portão com uma fechadura. Então eu tenho que ver, porque aquele cara teve que entrar e ele saiu. Porque ninguém viu esse indivíduo. Mas tudo bem. Chego lá, o perito de plantão, porque eu era assistente técnica da diretoria do núcleo. Então eu tinha que ficar, eu sempre me colocava à disposição pros peritos que estavam no plantão, ligaram pra mim e falaram, Rosângela, tem um negócio diferente aqui. O que eu faço aqui? Foi esse caso. O perito chegou lá, olhou e falou, essa história tá meio estranha. Rosângela, você podia dar uma olhada lá, porque eu acho que tá estranho, um negócio de mancha de sangue e tal. Aí fui lá pro local. Muito bem. Crime patrimonial, já é, não é comum esse modus operandi. Porque um cara que vai roubar um condomínio, qual é o procedimento? Ou ele entra com a vítima no carro, ou ele chega num bando e vai lá e já pega e mobiliza lá a portaria e entra com todo mundo. Ou o cara entra e fica na garagem esperando os moradores. Por que que o indivíduo vai entrar naquele prédio que o porteiro tava, porque foi o porteiro que viu a menina cair, ele não tava dormindo bem na entrada. O prédio com muros de 5 metros de altura, ainda com uma cerca sensorial de 90 centímetros. Então não era um lugar assim que, ah, né? Eu brinco muito com o pessoal, esse cara aqui deve fazer salto com vara, porque não tinha vestígio de escalada nesse muro, então ele deve ter vindo com a vara, saltou 5 metros pra poder entrar e não tem como, desceu de helicóptero, mas tudo bem. Depois sumiu, né? Não, e depois ele sumiu, sendo que o prédio do lado era a corrigidoria da PM. Então ali tem plantão. Quando escutou assim, a Isabela caiu, jogaram a Isabela... Rapidamente eles já estavam lá. Mas em 3 passos eles estavam lá e acionaram tudo que é viatura que tava na Renault. Por isso que chegaram 14 viaturas. Os caras, meu, o cara entra aqui e joga uma menina, não tem nada a ver pra roubar e joga uma menina, pra quê? É uma história que não faz o nosso sentido. Aí fecharam o quarteirão, quer dizer, se o cara estivesse lá, ele não tinha como sair. É do lado mesmo, é no muro, no muro assim. E realmente ele não saiu. Ele nem entrou. Ele não podia sair. Mas tudo bem. Eu chego lá, você tem que fazer todos os exames. Chega quanto tempo depois? Lá, não demorou muito não. Foi coisa de uma hora e meia, duas horas. A menina tava ainda com vida. A gente fala com vida porque tinha ainda batimento cardíaco, mas ela já tava num processo agônico lá embaixo. Ou seja, seria irreversível. Irreversível. Tá, a médica chegou, deu tempo de chegar todo mundo porque ela ficou quase 40 minutos. Mas nos estertores da morte. Com aquela respiração, porque já tinha sangue, ela tava com hemorragia interna e tal. Aí a médica ficou porque chegou a mãe, chegou a avó, chegou... A mãe chegou lá, ainda com a menina lá. Então ela achou aquela pressão, ela falou, eu vou levar pro hospital. Mas a menina já chegou sem vida porque ela tava num processo agônico. Muito bem. Chego lá, tá bom, qual é a história? Ah, deixou a menina aqui, depois foi buscar os outros irmãos. Quando voltou, não tinha... Não, não vi sangue, não vi nada. A menina já tava lá embaixo. Ok. Eu era no núcleo naquela ocasião, a única ali que fazia análise de mancha de sangue, usava os equipamentos. Então, olhei lá, ali na entrada. Falei, pô, mas essa mancha de sangue não tem nada a ver. Isso aqui é uma mancha de sangue de quem tá entrando. E pela altura característica, já falei, não pode ser da menina. Porque a menina tinha 1,20m. Tô chutando, viu gente, não lembro mais. 1,25m. E essa gota foi... Ela foi projetada a mais de 1,40m. De como? 1,40m? É, 1,35m. Do ponto hemorrágico ao chão. Tá. Então, pela morfologia da mancha, eu já vi que ali... Então, pelo sangue... Você constatou que o sangue estava adentrando no apartamento. Exato. Pela cauda. Entendi. Porque uma gota, quando ela... A gota cai, se ela tá com velocidade, ela forma um rabinho. Né? A direção do rabinho é a direção de onde tá indo. Então, se a gota tá nesse sentido, eu vejo o rabinho pra lá, então é daqui pra lá. Então é de fora pra dentro, lá na situação. Entendeu? A gota que caiu era alguém que estava entrando. Entrando no apartamento. Porque a gota cai, a superfície da gota se rompe e ela faz um rabichinho na direção em que ela tá indo. Então eu vi que foi de fora pra dentro. E aí também, a outra morfologia, as morfologias da gota que eram características de alguém que estava devagar e a altura não bateu. A menina tem um metro e vinte. Se ela tem um ferimento na cabeça, se ela tá em pé, o ferimento, o sangue vai acontecer o quê? Porque ela tem um ferimento que parecia que era de chave, né? Sim. Um ferimento só aqui, de quatro milímetros. Esse sangue escorre, se você tá com a cabeça, se você tá em pé, o que vai acontecer? Esse sangue escorre e ele acaba sendo absorvido pela roupa. Pra que aquela gota caísse, o ponto hemorrágico, tinha que estar perfeitinho e livre. Então ela teria que estar abaixada. Se ela está abaixada, a altura da cabeça ia ser bem menor. Então não dá. Então gente, isso aqui não tá certo. Muito bem, onde essa menina foi ferida? Aí eu olhei, vi todas as manchas, foi super importante. Fiz todo o procedimento, que ele pisou, caiu, não sei o quê. Pelas gotas eu fiz todo o percurso, já deu pra fazer a dinâmica. Onde que ela foi ferida? Tive que examinar todos os andares, todos os house, eu não sei onde tá. Na garagem e cheguei nos veículos. Se foi em outro apartamento. Cheguei nos veículos. Eram dois. Um tinha vestígio, o outro eu encontrei. O quê? Mancha de sangue. Muita, pouca... Não, pouco, bem pouco. Pela posição das manchas... Dava pra saber se foi limpado o local ou não? Dava, dá pra você saber, sim. E foi? Foi. Foi uma tentativa de tirar, pelo menos da cadeirinha, mas tinha gota no piso. Ah, tá. Pela posição das gotas, eu falei, bom, essa menina tava sentada aqui, atrás do pai. Tá. Um bebê no meio e o outro irmão do outro lado. Muito bem. Olhei, falei, tem... Fala. Você chegou duas horas depois. Três horas depois. E a história da fraldinha que tava... Que hora que nem parou isso? Você chegou lá duas horas depois? Não, mas acho que umas três horas depois, né? Qualquer história? Porque tinha uma fralda. Na hora, uma fralda. Então, por isso que o perito tem que ter um olhar amplo. Eu chego num apartamento, eu vou buscar vestir. Aí eu olho um apartamento que tá muito bagunçado. Ele tá sujo. Ele tem roupa pra tudo quanto é lado. Tem fralda limpa. Tem fralda limpa no meio de suja. Tem absorvente interno usado. Tem um auê. Você fala, eu não tô lá pra julgar. Porra, mas que família poca. Ou seja, esse é o estado atual daquela família. O que é que eu posso falar? Eu tenho que falar pro juiz alguma coisa. Porque senão você olha e fala, ah, isso aqui é bandido. Quem entrou aqui tentou revirar. Que é a tal da busca. Então, tira tudo das gavetas. Aquilo não tinha característica disso. Então, eu entro numa cozinha. Todo mundo faz isso. Você tá com pressa? Você quer passear? Você larga a louça lá e vai. Isso é uma coisa. Agora, você chega lá e tem... Cinco milímetros. Seis milímetros de gordura impregnado em tudo? Não. Isso não é de um dia. Não é um jantar que você deixou. Fora todas as coisas que estavam lá. Muito bem. O que eu tenho que falar a respeito disso aí? Deu uma polêmica. Rato saiu da casa falando velho. Não. Isso aí deu uma polêmica. A defesa fez N quesitos a respeito disso. É um negócio simples. Se eu deixo, eu só falo. Olha, tava assim. Tinha absorvente, tinha não sei o que. As roupas estavam todas jogadas. O juiz pode olhar e falar assim, ah, mas isso aqui então... Alguém que entrou e tava tentando encontrar algo, né? O bem de valor. Certo. Não. Então eu tenho que me manifestar. O que eu falei? Que aquilo era característico do hábito rotineiro daquela família. Ponto. Eu não falei se é bom, se é ruim, que eu achei horroroso. Como é que uma mulher pode... Não. Não tem julgamento. E pegaram no seu pé por causa disso? Nossa. N quesitos. Eu falei, não. Ah, mas você quis dizer. Eu falei, eu não quis dizer. Eu disse que aquilo é decorrente do hábito rotineiro dos seus moradores. Ponto. Eu não tô falando que mulher é porca. Como é que ela vive nessa casa que gruda o sapato no chão, olha lá. E eu tenho toque de limpeza. Mas eu... Nossa, pra você. Você vê como não pode interferir. Eu não posso falar isso. Porque o meu trabalho é juízo de fato. Isso. Não é busca. Isso é decorrente do hábito. Porque você tem que ver o lá... A gente chama até de rito da mensagem. Você tem que ver o rito. Ou seja, o que que tá em volta pra... Até a própria defesa ou acusação fala, olha, eu não posso usar isso aqui como mérito ou demérito porque isso é o que é. Tem um jeito, né? De revirar coisa procurando... Sim, totalmente diferente de nada foi levado da casa. Tinha lá notebook, tinha televisão, tinha um monte de coisa lá. Mas tudo bem. Olhei o sangue, vi lá no quarto que tinha a marca de solado, porque tentou subir e raspou a ponta da sapato. Na parede? Aí subiu... Não, na cama. Na cama. Subiu. Marca de solado. Eu lembro disso. Eu acompanhei muito. Exato. O que que eu tive que fazer? Bom, aí ele já soube disso. Ele falou, não, foi o PM que subiu. Eu olhando, eu já sei que aquilo não é sola de coturno de PM. Mas não tem problema. Peguei aquilo lá e falei, eu quero todos os calçados deles. Poderia ser que não batesse com nada. Mas bateu com a sandália que ele tava usando no dia. Era uma papete. Eu lembro. Não, a papete era ela. Era uma sandália havaiana, só que não era marca havaiana. Era uma marca boa aí. Que o modelo havaiano, sandália de tira. Era uma... A marca, eu não me lembro. Era a mesma da camisa que ele usava. Era uma marca famosa. Eu acho que era... Não lembro mais. Era tipo hip-ku, era alguma coisa assim. Que o cara fez uma sandália... Era uma sandália havaiana, que a gente fala tipo havaiana, né? Muito bem, examinei 80 pares. Mas que tinha um solado específico. Exatamente. 80 pares. Não é só o solado que a gente vê. Porque todo mundo anda de uma maneira diferente. Tem gente que anda jogando os pés pra lá. Pisando no centro, supinação, promoção. Exatamente. Na ponta dos dedos e tal. Levei isso em consideração. Olhei todos os calçados pra ver onde que tinha desgaste. Batia também com aquela marca. É. Você tem que ver isso. Eu lembro. E se tinha naquele biscoito, naquele desenho, que tem um desenho, né? Que é característico daquela marca. E se tem algum tipo de... De algum tipo de defeitinho. Porque sempre tem. Porque aquela... A máquina que faz aquele negócio, aquela sola, sei lá. Às vezes ela tá meio assim. Achamos também algo que é identificador. No lugarzinho lá não aparecia o biscoitinho, porque ali tava sem o biscoitinho já. Então, além de você... Você tá falando, tô lembrando das fotos. Das suas fotos. Eu tô lembrando, assim, ela tinha o tênis, tínhamos tracejados, assim. É. Agora da camisa, a camisa, a camisa... Agora, pera, vou chegar na camisa. Vou cheirar na camisa. Não, não, eu não vou, não vou. Eu não vou dar spoiler. Mas... É porque esse caso, já foi falado aqui, esse caso dos Nardone, é um caso que a perícia foi muito importante, né? Foi totalmente. Foi totalmente importante. Saiu até o livro da Ilana, que é... A testemunha é a prova. A prova é a testemunha. Porque não teve testemunha. Eles não assumiram. Até hoje eles não assumiram. Não, não assumem e não vão, né? Não vão. Fizeram um pacto. É coisa de pacto entre os dois. Muito bem. Tá. Calçado, ok. Identifiquei isso. Ok. O que acontece aqui ainda? Se é em outros países, principalmente, Estados Unidos, pelo protocolo do FBI que eu sigo, tal, o que acontece? Crime envolvendo criança. A primeira coisa é você eliminar e excluir família. Porque todos esses crimes são pessoas próximas. Sempre. Eu brinco muito com o pessoal, eu falo, gente, não é o homem do saco. Pode ser. Em alguns casos tem o homem do saco que tá passando e pega a criança ou mata a criança. Mas não é. São pessoas próximas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é família. Até pra excluir. Qual é o protocolo? Nesse caso, eu tinha que chegar lá e falar, fulano, Beltrana, aqui, vem cá. Vocês vão, põe um papel no chão, papel pardo. Aqui em cima, vocês vão tirar essa roupa totalmente. Você vai tirar da blusa, a cueca, o sapato que você tiver vestido, em cima daquele papel. O indivíduo tira, eu embrulho tudo aquilo. Porque no fato de, no caso de você, pode cair algum apelo, cabelo, material biológico. Já recolho aquilo e vou examinar. Porque quem não deve, não teme. Nos Estados Unidos, não tem bom. A menina apareceu morta aqui na família. Tava aqui a avó, o tio, o pai, a mãe. Vem aqui. Pode ser a avó, pode ser a avózinha. Não, se você não tem problema. Muito bem. O que aconteceu com as roupas dele? Nada. Eu falei, cadê essas roupas? A roupa da menina veio para mim, porque o ML não mexe nisso, então já tirou. Eu entrei em contato com o delegado. Olha, eu preciso das roupas do cara. Ah, mas preciso. Preciso da roupa deles, do sapato. E um detalhe. Você acompanhou, Vilela, isso aí? Sim. Foi uma situação muito legal, porque a sensação que a gente tinha, que não foi, por exemplo, como o da... Como é que chama da moça lá do Rio de Janeiro? A filha da Galera Pérez? A Daniela Pérez. A Daniela Pérez virou um folhetim. Ah, sim. Então, a mídia, todo dia tinha uma notícia nova. A sensação que a gente tinha, porque só aparecia o som... Como é sombranelli? Como é que ele chama lá? Sembranelli. Parecia só o sembranelli. E a perícia ficou só trabalhando. E ninguém blindaram. Parece que ninguém chegava. Não dava ter... Você nunca deu uma entrevista na... Não, só depois do julgamento. Exato, cara. Nada. É assim que tem que ser. Então, quando veio, veio numa porrada. Que é tipo assim... Me prende. Porque não tinha o que fazer, cara. Mas antes eles já foram presos. A delegada... Sim. Quando eu comentei, falei, olha isso, 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 isso. Ela conseguiu a prisão temporária. Só que eles saíram. Porque aí teve que aguardar a saída do laudo. Eles conseguiram sair. Entraram com o advogado e saíram. Porque realmente não tinha. Eles estão lá na história que foi o cara de camiseta preta. Tudo bem. E a gente lá... Então, vamos lá. Você fez a sandália lá, a papete. Tudo bem. E ficou quietinha. Já identifiquei. Claro. Aí você falou, agora eu quero a roupa do... Essa roupa chegou pra mim nove dias depois. Eu já tava assim. Falei, meu Deus. O cara vai lavar. Vai não sei o quê. Mas o que aconteceu? Eles não eram peritos. Eles pegaram a roupa. Ah, não tem nada. Olhou a camiseta assim. Ah, não tem sangue aqui. Pra levar. Esse aqui, ah, tem sangue aqui. Na frente da bermuda dele tinha um sangue. Ah, tem manjo de sangue. Mas ele também, né? Tava perto da menina. Mexeu, sei lá. Então é o sangue da menina que tá aí. Mandaram. Depois não esquece de me falar da fraldinha. Não, a fralda foi o seguinte. Que eu tava... Deixa eu então fazer um... Você tem que olhar a cena como um todo. Se você acha no local, tudo sujo. Tinha 30 fraldas sujas jogadas lá. Por que uma fralda no balde? É. Vamos retirar essa fralda. Muito estranho, né? Tiramos a fralda. Cheio de sangue. Sangue de Isabela. Cheio de sangue na menina. Tinha lavado, porque isso é muito rápido. Tudo aconteceu em 11 minutos. 11 minutos? Sim, eu fiz toda a cronologia lá. 11 minutos. Bom, tudo bem. Fralda. Foi isso. Vamos recolher. Vamos fazer o exame. Foi feito o exame. Deu sangue. Dava pra ver as manchas até. Estavam mais diluídas. E eu ainda... Depois eu usei o... Não é luminol. É o Blue Star. Que ficou maravilhoso. Apareceu tudo. Deu pra ver até que a fralda estava dobrada. Tá? Ah, quando foi usada, tava dobrada. Tava dobrada. Que é típico de tamponamento. Você faz isso. Sim. Isso é tamponar. Então, o que aconteceu? Essa fralda tava assim, ó. Deu pra ver direitinho. Por quê? A mancha que teve aqui, passou aqui, 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 aqui. Quando eu abri... Ficou... Tava aqui. O desenho. Gente, todo mundo... É, mas a mancha é aqui. Falei, então é só dobrar. Dobra aqui, minha filha. Aí... Ah, é. Passou, passou, passou aqui. Então, usou pra quê? Pra estancar. É, um sangue que tava saindo. Muito bem. Fralda. Olha aí, chegou a roupa. A roupa. Tá. A bermuda dele tinha uma mancha difusa. Ali, quando eu olhei, falei, isso aqui não é. A menina não sangrou pra isso. Isso aqui tá uma mancha difusa. Ela tá... Ela tá... É, não é uma mancha concentrada. Ela tava meio... Sabe, assim... Nessa região, tinha um pouco atrás da bermuda de frio. Não, isso aqui nunca. Primeiro que ele não pegou essa menina. Ela não sangrou pra isso. Quando ela caiu lá, gente... Ela tava num processo agônico. Ela quase não tinha mais batimento. O sangue nem saiu. O pouquinho que tinha, que foi a gotinha que caiu lá no parapete, lá em cima, ficou aqui e ressecou. Ficou um escorridinho ressecado. Ela não sangrou mais nada. Ela não tinha sangramento. Externo. Só dali. E ressecou. Então, lá embaixo, ela não sangrou. Ah, peguei a menina. Então, não dá. Falei, vou pedir exame. Pediu exame. A menina, olha... Aí, é... Sangue com esperma. Falei, ah... Sangue da menstruação, porque eu achei absorvente interno sujo de sangue. Então, ela tá menstruada. Os dois deram uma rapidinha. A gente não sabe se foi depois do supermercado, antes, durante ou depois. Tem alguma coisa a ver com o caso? Não diretamente. Tá lá o exame, mas não é relevante na história. Mas aquilo já ficou provado que não era sangue da menina. Na verdade, era esperma dele com sangue dela. Os dois ali. Fique do seminal. Muito bem. Quando eu peguei a camiseta, as meninas abriram lá, né? Que estavam lá comigo. Rosângela, olha aqui. Tá lá o desenho impresso da sujidade. A sujidade da tela passou pra camiseta. A tela, sim. A trama. De você encostar nela. De encostar. Muito bem. Eu poderia chegar e falar assim, olha, tem aqui. Essa mancha aqui foi produzida porque encostou, transferiu a sujidade, né? Pra camiseta. Mas só isso não basta. Porque ele podia falar, eu encostei. Eu olhei lá pra baixo. Eu olhei. Muito bem. Como é que você olhou? Ah, eu subi, eu estava com o bebê. Então eu olhei assim. Passei, ele não conseguia passar todo o corpo porque o buraquinho era pequeno, passava só a Isabela. Ele não, o cara grandão, 90 quilos não ia passar. Ele disse que estava com o bebê. O bebê aqui, encostou. Então, primeiro ponto. Se eu tenho um bebê, um saco de arroz aqui, quando eu encosto, o que vai encostar na tela? Eu e o bebê. É, uma parte ia ficar limpa. Mas acontece que esse bebê serviu de anteparo, porque aqui serviria de anteparo. Serviria. Só que ele não estava com bebê nenhum, porque aqui tinha a marca da tela. Ah, era a prova de que ele encostou. Então quando ele encostou, sim. Aí eu tive que mudar. Como? Como que essa marca foi? O que que acontecia, gente? Você normalmente, você usa a camiseta assim. Se você vai encostar, é assim. Ele tinha a marca aqui. Espera aí. Tinha a marca aqui, aqui e aqui. Aqui e aqui, ó. Nessa parte de dentro. Ah, nessa parte de dentro. Da camiseta. Aqui, ó. Aqui, sim. Isso. Então, para que eu tenha a marca assim, eu tenho que estar assim na tela. Nossa. Você tem que esticar assim. Ok. Pegamos, depois que o pessoal tirou a própria tela. Peguei a própria tela que estava lá, tiraram sangue, fizeram tudo. Falei, agora está liberado? Tá. Joguei pó grafite nela, para aparecer. Comprei uma camiseta da mesma marca. Hipcú, sei lá o que. Só que branca. Eu falei, eu quero que apareça. Vamos ver como é que faz. Arranjei um modelo criminalístico. A gente falou que é um modelo criminalístico. Alto, 1,80m. Só não tinha 90 quilos. É, mas tem que ter uma... Uma forma parecida. Cheguei para ele, montamos e falei para ele, olha, isso aqui é um buraco na janela. Você vai olhar lá para baixo. Faça do jeito que você achasse. De repente, você está. Ele pegou e passou só a cabeça. Quando ele fez isso... Ah, é assim? É, estou olhando lá para baixo. Passou. A marca ficou aqui. Nada a ver. Não, ficou aqui e aqui. Mas não dentro. Mas não dentro. Encostou aqui. Ok. Não é compatível. Não foi dessa maneira. Tenta passar um braço. Aí ele chegou assim e conseguiu passar um braço. E encostou. O que aconteceu? Tinha a marca até aqui atrás. É. Totalmente diferente. Não é. Falei, agora você vai fazer do jeito que eu acho. Que pode ter esse... Que eu tenho certeza que é. Você vai com o braço assim e vai estar segurando ainda 25 quilos. Uns dias antes chegou uma advogada lá no IC e conseguiu entrar na sala. Sem colocar a cabeça para fora. Sem colocar. Você vai assim porque não dá. Se você entra assim naquele buraco da tela, não dá. Você fica com o rosto inclusive. Ah, tá. Ficou com a tela no rosto. Porque ele pressionou. Isso fez um diferencial. Ele está segurando 25 quilos no espaço. Lá. Aquilo puxou o corpo dele. Então, e uma advogada chegou lá do nada. Falei assim, ah, eu queria falar com você, doutora Rosa. Eu falei, o que que é? Não, eu fiz uma boneca. Você fez uma boneca? Fiz uma boneca porque saiu no jornal que a menina tinha 1 metro e 20, 25 quilos. Ela fez uma boneca com macarrão, saco de farinha, pôs numa malha e fez a boneca direitinho. Eu falei, tá bom. Vamos deixar aqui. Mesmo o peso, ela pôs direitinho, como saiu no jornal. E fiquei, bom, vou usar essa boneca em algum momento ou não vou, vai ficar aí. Usei. Cheguei lá para o modelo. Para ele segurar os 25 quilos. Falei, você segura. Imediatamente ele fez assim. E ele virou o rosto. A tela ficou. Se alguém tivesse prestado atenção na hora, o Alexandre ia estar com a sacada. E aí, as marcas ficaram perfeitamente idênticas. Até pontinhos e tal. Aí faz a comparação. A gente faz a comparação do que eu levantei. Isso, perfeito, perfeito. Só estava mais evidente, porque era uma camiseta branca. E eu usei pó de grafite. Lá era pó. Então, fechou. Outra coisa. O que aconteceu com essa menina? Porque até o legista, ele virou e falou, Rosane, será que ele não colocou a menina lá embaixo? Eu falei, não. Porque o porteiro ia ver, mas tudo bem. Não, vamos examinar. Eu falei, vamos examinar. Aí, no dia que eu estou fazendo o exame, já estava cheio de repórteres. Eles ficaram embaixo iluminando a gente, na janela. Que apareceu um monte de vezes na reportagem, menina. E estava comigo uma perita nova, que ela tirava foto muito bem. Falei, você vai comigo. Apesar que tinha fotógrafo. Ela chegou e falou, Rosângela, eu estou vendo aqui na parede. Eu acho que tem alguma coisa lá. Quando eu vi, falei, putz, é remoção de sujidade. Como ela ficou de frente. Ela ficou nessa posição. No parapeito, na parede. Na parede. Ela ficou encostada. E ele segurando. O que ele fez? Ele soltou primeiro a mão esquerda. Ela está de frente para a parede. Ela fez esse movimento pendular. E aí ele soltou essa. Ela veio fazendo assim. Putz, nós conseguimos tirar a foto. Perfeito. Tiramos a foto. Falei, olha, ainda bem que está esse pessoal iluminando. Porque a parede era lisa, refletia. Ficou ótimo. Então resolvemos também isso. Até a maneira como ela foi defenestrada. O pessoal gostou disso, que é jogar pela janela. Então deu. Casou com a camiseta. Aí eu encerrei a dinâmica. Falei para mim e fechou. O que eu fiz no laudo? Tá, então vamos lá. Mancha de sangue. Na sua cabeça. A mancha, as marcas na camisa e o lance do calçado. Do calçado. A remoção de sujidade da parede. Fechei. E o ferimento. Onde aconteceu esse ferimento? Foi lá no carro. Olhando o ferimento, dá para perceber. Lembrando que tinha sangue no carro. No carro. E foi limpado com a fralda dentro de casa. Depois não achei mais mancha de sangue nenhuma. Só foi aparecer lá na entrada da casa. É isso que eu ia falar. Tinha umas gotas, não tinha? Não. Na garagem, não. Nada, nada, nada. Porque ele tamponou e segurou. O que aconteceu? Tinha um perito que ele é dentista. E ele fez um exame muito legal. O donto legal, né? Ela foi, nesse momento que eu acredito que seja do carro até a porta. Não dá para a gente ter certeza. Mas apertaram. Isso foi o pai, até pelo tamanho da mão. Apertou tanto aqui, segurando para ela não gritar, não chorar. Que feriu por dentro. Que feriu por dentro. Os dentes dela ficaram impressos aqui, ó. Pelo lábio. A gente ia estar gritando, chorando. Chorando, porque machucou. Não era um ferimento absurdo. Se eles fossem pessoas equilibradas, ela falava, ó, para. Vamos no hospital. Vai dar dois pontos aí, sossega. Não tinha nada. Não tinha nada superficial. É que sangra, porque é uma região muito irrigada, né? E aí, o que seria aquele ferimento? Compatível com o instrumento romboide. Porque ele faz como se fosse uma gotinha. Ele entra, ele cava e sai. Imagina uma chave tetra. Que é aquela de quadro para o segredo. É típico aquilo. Se você for ferir, fizer isso com uma superfície óssea, né? Subjacente. Ele não vai quebrar. Mas ele vai fazer uma cavinha. É típico disso daí. Podia ter sido um anel também. Falei, acredito que seja a chave, porque essa chave sumiu. A dele estava lá. E ela, cadê sua chave? Ah, eu perdi. Ela falou assim, foi por isso o ladrão achou minha chave e veio aqui. Tinha alguma identificação na sua chave? Não. Falei, então o cara, além de tudo, usava uma bola de cristal para saber que era do apartamento 62. E o cara vai lá para quê, né? Fechou o caso. Entendeu com esses elementos. A chave causou sangramento. Causou sangramento, começou no carro, tamponou. Não era uma coisa assim absurda. E não tinha um pouco na entrada da casa também de sangue? Não. Na soleira. É. Na soleira tinha gota. Ali só poderia ter sido projetada se a porta estivesse aberta. Então, já não coaduna com a história dele. Não. Eu trouxe a menina, ela estava bem, deixei ela dormindo. Saí, fechei a porta e fui buscar meus outros dois filhos. Que estavam dormindo. Não queria que acordasse, porque tinha um vizinho que estava com o som do rádio alto. Ninguém achou esse vizinho. Não tem imagem desse cara, porque é o prédio da frente que gravou. Eles estavam colocando aí no sistema de vídeo e tal. Não tem. Esse vizinho não tem. Não tinha ninguém lá. Ele disse que ficou 20 minutos. Outra mentira pelas ligações. A hora que ele desliga o carro, tem o GPS. Então, esse é um dado que não dá para alterar. É. É um dado. Ó, desligou, sei lá, 11 horas. 11h50. 11h55. Muito bem. O primeiro telefonema foi do seu Lúcio. Não foi nem deles. Eles não ligaram. O morador do primeiro andar. Para o... Para a PM. Ah, para a PM. Para a PM. Por quê? O rapaz vê caindo. Ele não sabe nem quem é. Ele chega e fala, seu Lúcio. Então, eu também cronometrei o tempo dele. Ele vê, ir lá, pegar o telefone e ligar para o seu Lúcio. Seu Lúcio, todo mundo estava acordado naquele prédio, assistindo uma corrida. E falou, seu Lúcio, caiu uma menina aqui. Ah, era o síndico. No primeiro andar, a menina caiu ali, na frente dele. Ele falou, imagina, você está dormindo. Você fala o tempo do porteiro para o seu Lúcio. Tempo do porteiro para o seu Lúcio. Mais ou menos um minuto. Até ele levantar, falei, faça como você fez naquele dia. É absolutamente exato? Não. Mas dá uma ideia. O que eu tenho de exato? Desligou o GPS, primeiro telefonema. Doze minutos. Gente, mas... Doze minutos contadinho. Descontando depois que um minuto, mais ou menos, ele viu, pensou, foi pegar o telefone, ligou e o homem veio lá e olhou e falou, meu, uma criança. Vamos lá. 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 Obrigado.